No Twitter também ele fez esse comentário em contato com o Itamaraty, a chancelaria argentina ofereceu assistência de 10 homens, capacetes brancos para o trabalho de almoxarife e seleção de doações, montagem de barracas e assistência psicossocial à população afetada pelas enchentes na Bahia. O fraterno oferecimento argentino, porém, muito caro para o Brasil, ocorre quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando aquele tipo de assistência à população afetada, inclusive com apoio de três helicópteros. Por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente em caso de agravamento das condições. A resposta do Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada Argentina, é clara a esse respeito. O governo brasileiro está aberto à ajuda e doações internacionais. Ontem, o Itamaraty aceitou doações das agências, aliás, da Agência de Cooperação do Japão. São barracas de acampamento, colchonetes, cobertores, lonas, plásticas, galões plásticos e purificadores de água que vão chegar à Bahia por via aérea ou então serão adquiridos no mercado brasileiro. Foi essa postagem do presidente Jair Bolsonaro.